Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, nós vamos fazer a volta daquela série tão amada por vocês Que é o Detector de Mentiras Hoje nós vamos usar o programa de detecção de mentiras da minha namorada Chamei ela aqui pra fazer isso Você teve muita coragem inclusive de querer participar Porque assim, Detector de Mentiras vai detectar sempre que você falar alguma mentira É verdade, mas na verdade eu só aceitei participar Porque eu vou detectar as suas mentiras também Então pra mim tá tudo bem É porque ao mesmo tempo que tá saindo esse vídeo aqui galera no meu canal Tá saindo um vídeo no canal dela que é ela detectando as minhas mentiras Então ela usando o Detector de Mentiras em mim Mas enfim, não tem problema Hoje, dessa vez, quer dizer, hoje não né Agora, nesse momento, a gente vai usar o Detector de Mentiras em você Então não vem que esse papinho de tentar trocar os papéis, trocar os lábios não Porque agora quem vai ser testada vai ser você Fechou? Fechou Tá preparada então? Preparadíssima Você dirá a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, além da verdade? Tentar aí Então beleza, já tá ótimo, se vai tentar tá ótimo Eu coloquei um programa de Detector de Mentiras aqui no meu Macbook Onde a gente coloca o mouse em cima desse lugar aqui E usa basicamente o dedo, as digitais do dedo Em cima aqui do mousepad E aí o Detector de Mentiras já começa a detectar se você tá falando mentira Ou se você tá falando a verdade Antes de começar, já deixa bastante like aí embaixo galera Por favor, deixa muito like porque eu sei que vocês curtem bastante essa série de Detector de Mentiras Então se vocês deixarem bastante like, eu posso trazer outros vídeos de Detector de Mentiras Usando às vezes na galera da Elo Ou nos meus amigos Fechou? Comenta aí também quem vocês querem que eu traga aqui pra usar o Detector de Mentiras Comenta o nome da pessoa Ah, Reinaldinho Ah, Jade Salles Ah, Aninha Biel Qualquer um Comenta quem vocês querem que eu traga Pode ser até minha mãe, meu pai Sei lá, vocês que mandam Fechou? Então bora lá Primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte Amor Eu já quero limpar alguns pratos aqui, entendeu? Já quero fazer algumas revelações Já saber tudo sobre o que eu quero saber Se é verdade ou se é mentira Você gosta quando eu faço alguma janta pra gente? Ou prefere quando a gente pede alguma coisa em aplicativo de comida? É pra pôr mesmo? É, porque aí você vai mostrar se você prefere a minha comida Ou se você prefere aplicativo de comida Fala primeiro, responde primeiro Eu prefiro a sua comida Você prefere minha comida? Olha os meus olhos Eu prefiro a sua comida Você prefere a minha comida mesmo? Sim Então vamos ver se isso é verdade Vai lá, coloca o dedo Ó, tá detectando Tá detectando se é verdade ou se é mentira E... Verdade Essa comida é muito gostosa Ai Obrigado, meu pai Gostei, gostei Já vou fazer mais comida pra ela então Então agora a gente sempre vai fazer Eu vou fazer comida pra gente E a gente não vai pedir mais Beleza Fechou? Em vez da gente pedir Eu vou fazer comida pra gente Fechou? Bora pra próxima pergunta agora Ó, próxima pergunta é a seguinte Eu já quero agora aqui também Saber se você comeu o meu chocolate que eu tinha guardado na geladeira É, eu quero saber Não, 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 não vem com essa não Você sabe que eu tinha guardado o chocolate na geladeira Eu fiquei bolado porque sumiu, desapareceu E assim, alguns amigos meus vieram aqui em casa, entendeu? E eu dou total liberdade pra eles abrirem a geladeira e comerem o que eles querem Porém, eu perguntei pra Natália De boa, só pra saber se foi ela que tinha comida ou se foram meus amigos Ela disse que foram eles, tá? E agora eu quero saber Foi você que comeu meu chocolate ou não foi? Vai lá, responde primeiro Não foi Não foi você? Então vai Põe o dedinho aí e vamos ver se não foi você Ó, vamos ver Detectando a mentira Verdade Tá vendo? Eu falei que não tinha sido eu Assim, teve algum momento que eu peguei Tá, eu te vi Ah, teve? Ah, bom saber Mas dessa vez o que eu falo foi você Dessa vez não Você falou a verdade então? Sim Tá, tudo bem Foi só pra passar panos nos pratos Eu não sei se essa expressão fala Enfim Vamos pra próxima pergunta Próxima pergunta então é a seguinte É verdade que eu rompo? É pra falar a verdade ou é mentira? Uai O que que você acha, né? É pra falar a verdade Senão eu vou descobrir É verdade Você ronca Eu não ronco Você ronca Eu não ronco Você ronca sim Olha, deixa eu te falar Se eu roncasse eu ia saber Vocês concordam? É eu Você tá dormindo como você sabe Mas eu sei se eu ronco ou não E eu sei que eu não ronco Quer saber? Vamos ficar discutindo aqui não Põe o dedo Vão descobrir se é verdade ou se é mentira Agora Vão ver se eu ronco de verdade Se der mentira você vai ver que eu não ronco E eu tô falando a verdade Deu verdade Você ronca sim Inclusive ele ronca muito Não, porque deve ter dado algum problema Você ronca Deve ter dado algum problema Não, que problema Você ronca sim Você sabe que você ronca Inclusive eu vou te gravar um dia Vou gravar e vou postar no seu Instagram Você ronca Você não faria isso Faria Você não faria isso Gente, pode entrar lá no Instagram dele Que depois um dia eu vou postar E eu quero ver Posto mesmo Porque eu quero ver se eu ronco de verdade Ou se eu sou mentira Entendeu? Você ronca sim Tá, vamos ver então A próxima pergunta é sobre os meus pais Você, Natália Aimee Gosta dos meus pais? Sim Gosta dos meus pais? Lógico É uma pergunta fácil E você respondeu com facilidade desse jeito? Sim, vou até pôr meu dedinho aqui Então vai Porque tem namorados Que não gostam dos pais do outro namorado Entendeu? Verdade É verdade Não, mas tá dando só a verdade É porque eu só tô falando a verdade Você decidiu falar só a verdade Sim, somente a verdade Eu falei no início do vídeo Que eu ia falar só a verdade Então vou fazer o seguinte Eu vou te fazer uma pergunta agora Que se você falar mentira Vai aparecer aqui Tá? E você tá falando a sua verdade Eu vou aproveitar que você tá falando a sua verdade E eu vou querer saber a resposta Dessa pergunta agora Você, Natália Aimee Ah Já me traiu? Não É, eu quero saber Não? Não Você tá tranquila? Tô tranquila, gente Com meu dedinho da verdade Aham Então vai Então vamos ver agora Vamos ver a verdade agora Vai, coloca o dedinho Tô tranquila Vamos ver Vamos ver se já ou não Deu verdade É Pois é Eu não tô entendendo Gente, eu vou fazer várias perguntas Eu quero ver se você vai falar a sua verdade também Porque aí eu vou ver se você vai mentir Porque eu não menti nesse vídeo Vocês tão vendo, né? Eu não vou mentir Eu não vou mentir Eu não menti Entendeu? Vamos lá, galera Próxima pergunta é a seguinte Amor Você Não tô falando que vai acontecer Mas Você queria Casar comigo esse ano? Porque assim Pra falar a verdade Não era a minha vontade A gente Já conversou sobre isso Chegamos ao consenso de esperar Obviamente A gente é muito novo ainda E tudo mais Porém Eu queria saber o que você queria Você queria casar comigo esse ano? Vai lá Fala Sim ou não? Sim Queria? Sim Você tá falando sério? Sério Será que é sério? Mentira Mentira Você não queria casar comigo não? Era só esse ano, amor É porque Como você falou A gente é muito novo Mas É porque Eu sempre achei que Tipo assim Foi uma conversa que a gente teve A gente chegou num consenso Mas eu achava que você queria Casar comigo de uma vez Não É porque senão eu falava que eu queria Não fica triste Tipo Não, eu não vou ficar triste Até porque Não quero também Eu não quero de uma vez assim De qualquer jeito Eu quero esperar Quero a gente crescer Amadurecer E tudo mais É chocado Eu gostei do detector Porque tipo assim É uma dúvida que eu tinha Eu não sabia se você Tinha decidido não casar esse ano Por escolha sua Ou Porque realmente Era o mais Interessante Inteligente a se fazer Então Legal Gostei Galera Seguinte Eu gostei demais De testar a Natália Aqui no detector de mentiras E Tá saindo um vídeo No canal dela agora Me testando No detector de mentiras Então eu quero só ver Se as perguntas dela Vão ser mais assim Sérias do que as minhas Tá Porque as minhas Eu achei que foram até de boa Quero ver se as suas Vão ser piores Enfim galera Vai no canal dela Tá aí na descrição Natália Entra aí que você vai ver o vídeo Que vai sair comigo Fechou Meu Instagram tá aí embaixo Pra vocês Arroba Brenner Meu TikTok também Arroba Brenner Mariano É nóis Um beijo e Tchau 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 Tchau